Um ambiente agradável, onde o homem, em contato direto com a natureza, aprecia valiosos momentos de lazer. Na exuberância da natureza, que recebe cuidadosa atenção, um espaço que tornou-se o ponto de encontro entre várias famílias. Às margens da rodovia Antônio Machado Santana, um espaço de extrema magnitude. Cores vivas mesclam o natural a conservadas instalações. A represa, símbolo do clube, ocupa uma área de 45 alqueires. Praias de areias brancas propiciam uma incrível sensação litorânea. É ao seu redor que se encontra o Complexo Recreativo. Lagos artificiais, imensos jardins, bosques, reservas naturais. E uma fauna que interage harmoniosamente com o ambiente. Compõem uma paisagem de valor inestimável. Uma paisagem encantadora, que maravilhou o arquiteto-paisagista Burle Marx. Diversificada, a flora do local guarda uma das maiores reservas de palmeiras da América. Quiosques totalmente equipados, integram-se ao meio ambiente, nos dois lados da represa. As concepções estéticas das estruturas do clube criam um ambiente perfeito entre forma e cor. Não destoando de sua maior inspiração, a própria natureza. Um complexo aquático aumenta a diversidade. A emoção dos toboáguas e as amplas piscinas contagiam a todos. Atividades recreativas distraem, educam, agradam e unem todos os associados. Atividades recreativas distraem, educam, agradam e unem todos os associados. Espaços amplos e desenvolvidos exclusivamente para abrigar veículos náuticos, garantem plena comodidade e segurança. Com a natureza como cenário, a infraestrutura do local também é palco de importantes competições. A pesca recebe uma atenção muito especial. A atmosfera serena do ambiente e a sustentação de várias espécies de peixes estimulam a modalidade esportiva. A perfeita união entre a quietude de espírito e uma prática saudável. Os inúmeros eventos sociais movimentam o Clube Náutico Araraquara. O baile de São João é o mais antigo evento social realizado. A comemoração junina conta com inúmeras barracas típicas, atrações musicais e o tradicional show pirotécnico que colore o céu noturno. O carnaval, conhecido por suas proporções, conta com uma grande estrutura disposta nas areias da praia. Sua completa integração com a natureza une a beleza do sol de verão, as cores vivas da paisagem e a alegria própria do período. O famoso baile da arara vermelha mescla a sofisticação dos antigos eventos dançantes com a modernidade das festas noturnas. O clube presenteia os associados com decorações deslumbrantes, em uma festa suntuosa, que traz sempre cantores e grupos nacionalmente conhecidos. Um espaço ideal. Uma relação mútua entre o homem e o meio ambiente. Um legado para nossas futuras gerações. A perfeita harmonia familiar, em um local onde a natureza, a cada dia, nos faz grandes revelações. Um país que, por aqui, não há mais, um significado. Um país que visite nos اورa pottery.